LENDAS DO SOLOQUILL Bom, eu sei que muitos de vocês não conhecem o Tribunal e eu sei que muitos de vocês sentem falta dele. Então hoje eu vou explicar pra vocês o que era, como ele funcionava e por que a Riot removeu do jogo. Bom, antes de mais nada, peço que você deixe o seu gostei no começo do vídeo pra ajudar esse humilde canalzinho a continuar crescendo. Eu sei que muitos de vocês gostam dessa série e querem ver ela continuar. Então, mostrem pra mim o quanto vocês gostam deixando o seu gostei no começo do vídeo. E não esqueça de se inscrever pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Então, meus amigos, o que era o Tribunal do League of Legends? O Tribunal era uma página que ficava dentro do site do League of Legends. Então tinha League of Legends barra Tribunal. E o Tribunal, basicamente, era o lugar onde você poderia ver as pessoas que trollaram partidas. Isso mesmo. Por exemplo, digamos que você jogou uma partida agora e tinha um cara que ficou fidando na rota topo. E aí, você pensa, esse cara tá trolando intencionalmente porque pegaram o campeão dele, certeza. Eu vou reportar ele aqui. Então, todo mundo reportava ele. E aí, o que que acontecia? Esse caso, ele acabava indo para o tribunal. E aí, lá no tribunal, as pessoas, elas tinham acesso ao chat da partida. Elas poderiam ler tudo que foi falado. Elas tinham acesso aos builds, aos campeões que foram escolhidos, a outras coisas mais. Então, você ficaria olhando lá as páginas, né? Cada página era uma partida que o cara foi reportado. Então, digamos que ele foi reportado em cinco partidas pela mesma coisa. Em todas as partidas, ele fez várias votos. Aí, você analisa. E aí, você pode dar uma punição para ele ou não. Se você punir ele, né? E aí, tipo, outras pessoas forem lá e punirem ele também. E no final do tempo do julgamento dele, a maior parte das pessoas terem votado para a punição. Esse cara é banido do League of Legends. E você ganha uma pontuação. Aliás, você ganha uma pontuação. Você ganhava pontos de influência. Que antigamente eram pontos de influência. Hoje em dia, essência azul. Então, basicamente, se você tivesse votado para banir um jogador. E esse jogador fosse banido mesmo. Aí, você ganhava lá uns pontinhos de essência azul para você comprar coisas dentro do jogo, né? Se você estivesse acertando, fazendo a justiça, digamos assim, né? Bom, o tribunal, ele era muito legal. Porque você poderia ver o que as pessoas estavam falando dentro das partidas. E você poderia decidir, né? O que que acontece com aquelas pessoas que foram tóxicas nas partidas, certo? E tinha muitos casos. Você poderia votar infinitos casos, basicamente, lá. E você nunca ia pegar um caso repetido. Infelizmente, no começo, né? Tinha limite de casos. Acho que você poderia votar apenas 20 por vez. Mas, depois, eles foram deixando isso mais relaxado. E foram abrindo para mais pessoas. Se você fosse banido alguma vez na sua vida, você já não teria acesso ao tribunal. Então, você não poderia votar para banir outras pessoas, né? Então, basicamente, todo reporte que você dava dentro do League of Legends. Poderia estar levando aquela conta que foi reportada para dentro do tribunal. Por qualquer motivo que fosse. Então, sei lá. Eu reportei o meu amigo porque eu quero trollar ele. Eu reportei ele em várias partidas. Aí, o caso dele vai lá para o tribunal. E aí, as pessoas analisam e falam. Esse cara aqui não merece ser banido porque ele não fez nada demais. Aí, elas votam não. E aí, chega no final do julgamento dele. Se ele tomou mais não do que sim. Aí, ele não é banido. E as pessoas que votaram não ganham bônus de IP. Bom, o primeiro problema que a Rush teve com o tribunal. Foi que muitas pessoas estavam utilizando o tribunal para ganhar ponto de essência mesmo. E não para jogar o jogo. Tipo, o ponto principal do tribunal era você melhorar a qualidade do servidor. E não as pessoas ficarem lá farmando, né? Ao invés de estar jogando para farmar. Então, muitas pessoas ficavam farmando o tribunal. E a Riot começou a ver aquilo como um problema. Por quê? Porque as pessoas, quando fossem votar um caso. Elas não iam votar o caso pensando, por exemplo. Ah, o cara fez várias botas. Eu não acho que ele mereça um banimento. Mas, as pessoas já pensam. Pô, o cara fez várias botas. Todo mundo vai votar que ele vai ser banido. Então, eu vou votar que ele vai ser banido também. Porque ele fez várias botas. E aí, você meio que perde a justiça, né? Porque você perde o ponto do negócio. O objetivo é que as pessoas deem a opinião delas sobre o que é certo e o que é errado. Bom, o tribunal, ele ficou por alguns anos. Acho que uns dois anos ou três anos. E eu sei que vocês não imaginam isso. E eu sei que muita gente pede o retorno do tribunal. Mas, o tribunal, ele continua dentro do League of Legends. E o tribunal, ele foi um grande teste da Riot Games. Sabe por quê? Porque a Riot, ela pegou todos os casos do tribunal que foram votados pelos jogadores. Ela pegou todos os casos que os jogadores acharam que o jogador, ele não era culpado. E todos os casos que os jogadores foram culpados, né? Analisou o padrão de respostas de todos os jogadores que votavam no tribunal. E criou um computador, criou um algoritmo que vota isso automaticamente. Então, a Riot usou o tribunal pra isso. Pra criar esse algoritmo que a gente tem hoje em dia. E hoje em dia, a gente tem o algoritmo do Instant Feedback, que é o nome dele, né? O oficial. Instant Feedback é alguma coisa assim. Ferramenta de Instant Feedback. E essa ferramenta, basicamente, quando você toma reportes demais, né? Aí, as suas partidas, elas vão escalando até chegar num ponto que, digamos, você vai ser analisado. Então, ao invés de você ir para o tribunal, ser analisado pela ferramenta. E a ferramenta se baseia nas escolhas que os jogadores deram, né? Pra o que é certo e o que é errado. E as palavras que a Riot julga que são ruins ou não. E também aprende, né? Conforme as pessoas vão reportando certas coisas, a ferramenta, ela vai evoluindo pra pegar e tornar aquelas coisas, coisas tóxicas que vão levar jogadores a serem punidos futuramente. Então, a ferramenta, ela age instantaneamente. O tribunal, por outro lado, ele não era tão bom. As pessoas, elas tinham a impressão que o tribunal era maravilhoso porque ele bania os jogadores. De fato, ele bania. Só que tem um problema. Pense só. O cara, ele trollou uma partida no começo do mês. E aí tá. Foi uma partida, estacou lá pros casos do tribunal. Aí, conforme ele foi jogando, na metade do mês, ele já tinha cinco partidas estacadas. E aí, ele foi pro tribunal. No tribunal, o tempo que tinha de julgamento era uma semana. Então, durante essa semana inteira que ele tava ali no tribunal, ele tava jogando também. E aí, digamos que o pessoal decidiu que ele vai ser banido. Até ele ser banido, ele tem que ser revisado pela Riot. A Riot tem que ver a decisão que o tribunal tomou. Ver se tá certo, se não foi uma decisão troll. Sei lá, o cara não tem motivo nenhum pra ser banido e a galera quis trollar ele. Quis banir ele, digamos assim. A Riot vai, revisa o caso e dá o banimento ou não dá o banimento. Então, pense só o tempo. Você basicamente começou a trollar no começo do mês e até você ser banido, você só vai ser banido no final do mês. Sendo que na segunda semana, você já foi julgado e já decidiram que você é o cara culpado do que você tá fazendo. Mas mesmo assim, até você ser banido, vai ter uma semana até as pessoas decidirem, né? Mesmo que tenha 90% de votação, tem que esperar a votação terminar. E depois a Riot ainda tem que olhar. Isso também vai levar tempo. E aí, depois disso tudo, você finalmente estará banido do League of Legends. Até lá, o cara já trollou o mundo todo. O League of Legends já se tornou o lugar caótico que sempre foi. Só que agora, com o novo sistema, você basicamente, né? Você tem o feedback instantâneo. Então, no momento que o cara começou a ser reportado e ele começou a estacar partidas E chegou no ponto que a conta dele vai ser analisada pelo sistema da Riot, ele já vai ser banido instantaneamente. Então, o próprio sistema vai dar o banimento. Qual seria o banimento? 7 dias? 14 dias? Permanente? Ou será que só simplesmente tirar o chat do cara? Por outro lado, é muito difícil analisar trolls, né? Que é a grande coisa que a galera fica reclamando. Ah, você pode banir o cara porque falou coisas no chat que foi tóxico e tal. Mas você não consegue banir o cara que trola a partida, que faz várias botas e coisas do tipo. Porque o próprio programa não tem como analisar. Isso, de fato, quem teria que analisar seria o próprio tribunal. Por quê? Porque lá você teria como ver o que o cara fez na partida, né? E entender o que ele estava tentando fazer. Porque às vezes o cara está tentando jogar e ele simplesmente é muito ruim. Ou às vezes ele simplesmente está trolando mesmo. Uma coisa que eu gostava do tribunal é que ele pegava até a partida custom. Eu lembro que antigamente o arã, né? O arã que você joga hoje em dia lá na ponte. Aquele arã não era tipo um modo de jogo. Ele era um modo de jogo que as pessoas jogavam no custom. Então você basicamente tinha que confiar que as pessoas iam respeitar. Você colocava para ser todo mundo aleatório e você falava que só poderia ir na rota meio. Então ninguém poderia ir para a selva, ninguém poderia ir para a rota inferior. E o que acontecia? Muitos jogadores ficavam trolando o arã. E eles ficavam na selva, ficavam na rota inferior. Acabavam com as partidas basicamente. Eles tomavam o reporte dos jogadores que estavam querendo jogar a sério o arã. E aí acabavam no tribunal esses casos desses jogadores, né? Que trollavam o modo arã. Isso é interessantíssimo. No final das contas, o Arwalt acabou adicionando o arã no jogo, né? Como um modo mesmo. Colocou lá a ponte do tutorial, colocou ela oficial como modo de jogo. E até hoje a gente tem o arã como um dos jogos mais populares do League of Legends. Mas o tribunal, infelizmente, ele foi só um teste mesmo, claro. E eu sei que muita galera sente falta. Eu sinto também. Mas a gente tem que admitir que o novo sistema do League of Legends é muito melhor do que o antigo. E eu digo isso para vocês porque eu vivi várias épocas do LoL. E na terceira e quarta temporada, o League of Legends é um jogo extremamente tóxico. Muito mais do que hoje ele é. Muito mais mesmo. A qualidade dos jogadores era muito inferior. Agora, com o novo sistema, pelo menos a gente tem, né? Esses burimentos de toxicidade. E isso é uma coisa que melhora bastante. Bom, e aí? Eu pergunto para você. Você sente falta do tribunal? Sente falta daqueles sites de pérolas do tribunal? Você gostaria que o tribunal voltasse de alguma maneira? Ou sei lá, só for fã mesmo? Porque tem alguns jogos que tem, né? Por exemplo, o CS, o Counter Strike, ele tem um tribunal chamado Overwatch. Não é o Overwatch da Blizzard, não. É um sistema dentro do Counter Strike, onde você pode assistir as partidas e decidir se um jogador. Ele está usando hack ou não. Então você assiste as partidas do cara e você pode estar vendo mesmo o que ele está fazendo, sabe? Tipo, ver a posição dele, o ponto de vista dele e interpretar se aquilo está sendo hack ou não. Eu tenho um amigo que foi banido por hack no Counter Strike, por Overwatch. E ele nunca usou um hack, né? Bem triste. E ele perdeu a conta dele. Até hoje, ele não teve de volta. Ah, mas ele deve ter usado hack, gente. Não, não, não. Ele nunca usou hack mesmo. Eu conheço ele. E ele é um cara que joga muito bem mesmo. Tipo, ele é desafiante lá no Counter Strike. E ele sempre foi muito bom em todos os jogos que ele jogou. Também no Liga Flash. Ele nunca usou esse tipo de programa ilícito. Mas de qualquer maneira, bom. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até depois.